Foi uma coisa muito rápida, aí tinha um cliente dentro da loja, a moto era de funcionário, aí a polícia está investigando se o cliente tinha alguma coisa a ver, e também se eles já estavam de olho, que tem outras filmagens que passam dois veículos mais de uma vez, por uns 15 minutos antes.